Música Tem a palavra, deputado Daniel Coelho Senhor presidente, queria aqui fazer um apelo em nome do povo de Barreiros Eu fui procurado por moradores daquela cidade, no meu estado em Pernambuco Especialmente pelo meu amigo Samir A respeito da preocupação da população da região Pela ausência de médico-perito do INSS na unidade do município A região passa por graves transtornos, o desemprego é crescente E a população hoje não tem condições de ser atendida pelo médico-perito do INSS Tendo que se locomover até a capital ou outras regiões do estado Então fica aqui registrado essa nossa solicitação em nome da população de Barreiros E em nome do meu amigo Samir Música 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 Amém.